Eu sou a Cláudia e estou aqui na cozinha experimental do Fantástico. Fantástico, aquele feijão que nós vamos fazer hoje com costelinha na moranga. Anote os ingredientes. Duas xícaras de feijão Fantástico, seis xícaras de chá de água, três colheres de sopa de óleo, uma colher de chá de alho triturado Fantástico, duas colheres de sopa de cebola picada, 700 gramas de costelinha salgada, uma colher de sopa de tempero pronto. Se a costela estiver salgada, nós vamos retirar o tempero, uma pimenta a gosto e cheiro verde e a moranga. Primeiro vamos cortar essa moranga, vamos partir, retirar esta tampa. Retire as sementes da moranga, coloque a moranga de boca para baixo em uma travessa e leve ao micro-ondas por 10 minutos, vire do outro lado e deixe por mais 10 minutos. Coloque o feijão para cozinhar, vai a água e levamos ao fogo até que o feijão esteja meio macio, para que o sal da costelinha não endureça o feijão. Coloque as costelinhas para ferventarem bastante água até que estejam macias. Lave bem antes de colocar para cozinhar, para retirar o excesso de sal. Vou colocar a costelinha que já está macia, na metade do cozimento do feijão, para terminar de passar aquele gosto. Depois de cozida a abóbora moranga, vamos retirar o miolo. Vamos fazer o refogado. Vou colocar o óleo. O alho triturado fantástico. A cebola. Quando o refogado estiver pronto, acrescentamos a abóbora moranga, o feijão fantástico com a costelinha que já vai estar pronto. Deixamos por alguns minutos, para que transforme essa abóbora num creme. Acrescentamos o cheiro verde, a pimenta a gosto e provamos o tempero. Se necessário, acrescentamos um pouquinho de tempero completo fantástico. Para servir, colocamos dentro da moranga. E está pronto mais uma receita com feijão fantástico. Na próxima semana, estarei aqui para passar mais uma receita interessante para você. Tchau, tchau, tchau.